O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Tia Naná e faço parte dos Taua Legs, a equipe mais animada do universo! Ai, galerinha, eu estou muito animada pra brincar em todos os lugares desse hotel. Mas antes, se inscreva no canal e dê o seu like. Ai, e compartilha pra todos os seus amiguinhos, tá bom? E não se esqueça do Instagram, Hostal Alegre. Ai, eu acho que eu vou começar pela J-City. Vem comigo! Nossa, era a Tia Naná. Eu vou espiar o que ela está fazendo. Ah, agora eu vou fazer uma slime. Nossa, que slime dura. Já sei, eu vou passar espuma nela. E eu vou passar... Ixi! Agora vai ficar bom essa slime. Você tá meio melequento, né? Ai, eu acho que eu estraguei a mão. Ah, vou brincar de outra coisa. Ah, não. Não gosto de slime. Não, eu acho que... Já sei! Ah, agora eu já sei o que eu vou fazer. Ai, tem coração, 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 coração. Só coração? Tá bom, eu vou fazer coração. Pronto. Tcharam! Ixi! Eu acho que não deu certo, não. Será que tem que colocar um por um? Ai, dá um monte de trabalho, né? Eu vou brincar de outra coisa. Ai, dá uma outra gruta. Nossa, que bagunça é essa? Nossa, a Tia Naná está muito estranha. Ela é tão organizada. Oi, Tia Naná. Oi, Tia Naná. Tudo bem? Ai, cadê? Opa, aqui. Você viu o meu quadro? Não, Tia Naná. Procura melhor aí. Opa, aqui, opa, aqui. Não está no amarelo. Achei! 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 Estou muito bem. Pessoal, ela está passando dos limites. Olha a bagunça que ela fez. E agora eu quero a minha coroa, mas essa daqui não é minha coroa. Minha coroa é bem maior e ela é prata. Opa, deixa eu ver. Deixa eu pensar onde eu deixei. Nessas gavetas. Cadê? Não está aqui nessa gaveta. Não está nessa? Ai, não está nessa. Achei! Agora eu vou voltar para a minha melhor amiga, a Tia Vareta. Onde será que ela se meteu? O que a Tia Naná fez de novo? Ela está bagunçando a Jota City inteira. Ela está muito estranha, ela é muito organizada. Por que ela está se comportando assim? Agora eu vou procurar ela urgente. Vem comigo. Oi, Tio. Você viu a Varetinha? Tia Naná, eu não quero falar de Tia Varetinha coisa nenhuma. É porque eu tenho que entregar a coroa dela. Tia Naná, eu estou te observando faz muito tempo. Ai, você viu que eu estou mais bonita? É, está linda. Eu estou começando a comer brócolis, tomate, tudo que é verdinho. Tá, Tia Naná, mas lembra quando você pisou pela primeira vez aqui na Jota City hoje? Sim. Você passou no slime. Eu pisei muito animada e forte. Lembra que você passou no slime? Eu fiz no slime e não ficou muito boa. Então eu fui brincar de outra coisa. Ah, e ficou uma baguncinha lá, né? É, só um pouquinho. Ah, lembra quando você foi fazer o chaveiro? Sim. E o que você fez lá mesmo? Ai, eu não tenho muita paciência, então eu fui brincar de outra coisa. E ficou uma baguncinha lá de novo, né? Ah, só um pouquinho. Ah, e lembra quando você foi lá procurar seu quadro lá na arte? Ah, você viu como ficou muito lindo. Eu estou falando, lembra? Ficou lindo. E as gavetas ficaram como? Abertas. Hum, e aqui? No estúdio Vicky, como foi mesmo? Eu fui pegar a coroa. Pra procurar essa coroa linda pra varetinha. Ficou uma bagunça. Tia Naná. Tia Naná. Diz. Você não é assim, Tia Naná. Eu fiquei muito decepcionada com você, de verdade. É porque hoje eu tive pouquinho tempo e eu tinha que brincar de tudo. E não deu tempo de arrumar nada. Senão eu não ia ter tempo pra fazer tudo o que eu queria. Tia Naná, é muito importante a gente se divertir, brincar. Mas tem que se lembrar que precisa organizar as coisas, guardar no lugar. Senão depois não encontra. É legal chegar num lugar tudo bagunçado, sujo, estragado. Não, não é. Ai, você me desculpa. Olha, claro que eu te desculpo, né? Mas antes, eu acho que a gente precisa passar em todos os lugares, fazer uma limpeza e a gente volta a brincar novamente juntos. Ai, pode ser, porque eu vi que é muito feio bagunçar. Ou melhor, brincar e não arrumar. Isso mesmo. E vocês aí de casa aprenderam com essa lição? Não façam igual a Tia Naná, hein? Mas ela aprendeu a lição. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha pra todos os seus amigos. Se inscreva no canal Os Tão Alegres e segue a gente lá no Instagram, né, Tia Naná? Isso, Os Tão Alegres. E não esqueça de dar o seu like. Isso mesmo, pessoal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos começar pela slime. Boa, vamos. Tchau.